Olá, bem-vindos ao Mania de Cozinhar! Hoje a gente vai preparar esse bolinho de laranja e olha que lindo que ele ficou, gente! E ó, a gente vai preparar essa cobertura aqui de açúcar branquinho e ó, fica perfeito! Então vamos aos ingredientes? No liquidificador nós vamos adicionar 2 ovos, 1 quarto de xícara de óleo, 1 meia xícara de suco de laranja e 1 xícara de açúcar refinado Então agora vamos bater isso aqui por mais ou menos 1 minutinho e eu já mostro pra vocês Prontinho! Então agora a gente vai passar por uma tigela Vamos adicionar, peneirando, 1 xícara mais 1 quarto de farinha de trigo sem fermento Vamos misturar Bom, então a laranja que eu usei pra fazer o suco, eu aproveitei pra ralar ela pra gente utilizar as raspinhas aqui da casca Então é só adicionar na massa E agora por último o fermento, aqui eu tô utilizando 7 gramas Vamos misturar novamente Então agora a gente vai passar pra nossa forma e aqui essa forma tem 16 centímetros por 7 de altura Lembrando que ela tá untada e enfarinhada Então agora ele vai ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí umas meia hora, 35 minutinhos E pra nossa cobertura de açúcar eu vou precisar de 1 xícara de glaçúcar 1 colher de sopa de suco de limão E 1 colher de sopa de suco de laranja Agora é só misturar Se não engrossar, continuar líquido, eu vou adicionar mais açúcar aqui Bom, então é assim que ela tem que ficar Eu comecei com 1 xícara de glaçúcar, eu vi que não tava no ponto Fui adicionando de olho mesmo e misturando, ó E ela fica assim Bem cremosinha e mais densa Então agora é só esperar o nosso bolo terminar de assar E eu mostro pra vocês como fica Ficou lindo, tá perfeito, olha isso Então agora é só a gente jogar a nossa cobertura Bom, então agora vamos experimentar Dá até pena, né gente, de cortar esse bolo nessa forma Ficou lindo Olha, ele tá bem fofo Ó, tá desmanchando já Chegamos ao fim de mais uma receitinha E olha que lindo que ficou Então agora a gente vai pra melhor parte, né gente Experimentar E esse glacê Hum, é isso É a melhor coisa que tá aí Eu pelo menos amo esses glacês de açúcar Hum O bolo tá super fofo Ai gente, eu vou comer mais um pedaço Dá licença Então é isso meus amores, ó Não esqueçam de deixar seu like Comentem aqui embaixo Nos sigam em todas as redes sociais E ó Se fizerem Me marquem lá no Instagram Por favor Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo Mania de Cozinhar Me marquem lá no Instagram E aí E aí